Instruções dos Espíritos A verdadeira propriedade Pascal, Genebra, 1860 A verdadeira propriedade O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir Goza durante sua permanência na terra Mas desde que é forçado a deixá-los É claro que só tem o uso fruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo E tudo o que se refere ao uso da alma A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais Eis o que ele traz e leva consigo O que ninguém tem o poder de tirar-lhe E o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo Porque a sua posição futura Depende do que ele houver adquirido no bem Quando um homem parte para um país longínquo Arruma a sua bagagem com objetos de uso neste país E não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura Aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir Ao viajante que chega a uma estalagem Se ele pode pagar, é dado um bom alojamento Ao que pode menos, é dado um pior E o que nada tem, é deixado ao relento Assim acontece com o homem Quando chega ao mundo dos espíritos Sua posição depende de suas posses Com a diferença de que não pode pagar em ouro Não se lhe perguntará Quanto tinhas na terra Que posição ocupavas Eras príncipe ou operário Mas lhe será perguntado O que trazes? Não será computado o valor dos seus bens Nem dos seus títulos Mas serão contadas as suas virtudes E nesse cálculo O operário talvez seja considerado mais rico Do que o príncipe Em vão alegará o homem que antes de partir Pagou em ouro a sua entrada no céu Pois terá como resposta As posições daqui não são compradas Mas ganhas pela prática do bem Com o dinheiro podes comprar terras Casas, palácios Mas aqui só valem as qualidades do coração És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo E teu é o primeiro lugar Onde todas as venturas te esperam És pobre? Vai para o último Onde serás tratado na razão de tuas posses Se você gostou Aproveite Clique no sininho Para receber nossas notificações E compartilhe Quem acredita na paz Divulga o bem Aproveite Legenda Adriana Zanotto